A aprovação do voto impresso seria o checkmate? Seria a cereja do bolo que está faltando para 2026? E se eu disser para você que existe essa probabilidade, essa possibilidade existe, que agora em 2024 a gente venha ter uma eleição sensacional, a gente venha dominar as eleições municipais, e em 2026 a direita junta com os três maiores governadores do país, com o colégio eleitoral maior que existe no Brasil, juntos e também para uma cereja de bolo o voto impresso. Vá no comentário, diz para mim se você acha que isso sim seria o checkmate para acabar de uma vez por todas o petismo, se você acredita. Também vamos falar sobre as gafes do Lula. Gafes ou estratégias? O que o Lula falou no dia de ontem, essa semana? Vamos falar bastante sobre isso. E também vamos continuar a fala sobre o Barroso. Tem muita coisa acontecendo. Então, meu amigo, vai ser um vídeo bombástico que você precisa assistir até o fim. Eu vou começar com o Lula, depois vou falar do Barroso, e vamos terminar com essa questão dos votos impressos, tá bom? Então, vai ser um vídeo aí de mais ou menos 25 minutos, vou tentar fazer em 20 minutos, explicando detalhadamente o que está acontecendo no Brasil. São três informações importantíssimas que você precisa entender, tá bom? Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, dê essa força para a gente, inscreva-se no canal. Muita gente chegando no canal agora, está bombando. Os nossos vídeos do pé, né? Começando com o pé direito às seis da manhã, está uma maravilha. Muita gente mesmo começando o dia com o pé direito. Sensacional. O meu sacrifício de fazer vídeo às seis da manhã está bombando. Muitas pessoas estão despertando, né? Então, inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda, compartilhe com o seu amigo, joga no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, joga lá você no Facebook, coloca nos grupos grandes do Facebook. Vamos alcançar milhares de pessoas. Essa é a nossa intenção, abrir a mente de muitos. E se você quer ajudar financeiramente, está ali, vidagringapix.com. Então, vamos começar com alguns questionamentos sobre o Lula. São gafes ou é uma estratégia do Lula petismo? Vamos ver o que o Lula falou aqui, esse absurdo que não é muito comentado pela mídia. Vamos lá. O tempo, vocês conheceram o que é o fascismo. Vocês conheceram o que é o nazismo. Vocês conheceram apenas em quatro anos. Como é que se pode destruir a democracia e destruir as conquistas que a gente, às vezes, leva séculos para conquistar. E eu espero que a gente tenha aprendido uma lição. A lição de que a democracia pode não ser a coisa mais perfeita que a humanidade criou, mas não tem nada igual ela. É na democracia que a gente pode viver a pluralidade, a diversidade, que a gente pode aplaudir, que a gente pode vaiar, que a gente pode gritar, que a gente pode contestar. É na democracia que a gente vive a plenitude da manifestação do ser humano. Há muito pouco tempo... Aqui você vê o absurdo, né? O absurdo do que o Lula falou. É burrice, é ignorância, ou isso é uma estratégia. Porque a pessoa dizer que o Brasil aprendeu o que é o nazismo... Cadê os nossos queridos judeus falando sobre essa fala? Cadê as mídias brasileiras falando sobre essa fala absurda? Cadê todo mundo? Se eu e você, se a gente não fala, ninguém vai falar. Apesar de que eu vi uma matéria na CNN, se não me engano, está aqui, falando interessante sobre isso. Vamos continuar. Olha só isso aqui. Nós, no Brasil, não conhecemos o nazismo fascismo. Não, isso não é verdade. Lula, não. Você não está salvando a democracia. É até um desrespeito a parentes de gente que viveu no fascismo, no nazismo, no comunismo, nesses ismos todos que mataram tanta gente, você comparar o Brasil dos últimos quatro anos com essa situação. Você não está salvando democracia nenhuma. inclusive a democracia que você chama de relativa. Você citou, Luciano, um livro do Humberto Eco. Ele diz, entre outras coisas, que fascismo é você criar um inimigo comum. Bolsonaro já está ineligível e ele continua apontando para o inimigo comum da democracia, segundo Lula, que seria o Bolsonaro. Que é você, justamente, inflar essa tese de você ter um inimigo da pátria para você ser o salvador da pátria, que ele não é. O Lula é autoritário. A gente está vendo isso. Humberto Eco também fala. Uma das características do fascismo moderno é você querer calar quem pensa diferente. A diversidade de pensamento. E quem a gente está vendo que está tentando censurar as redes sociais, com pele da censura? Ontem mesmo, no Congresso da União, antes de ontem, o Flávio Dino falou, nós queremos regular a mídia para coibir pensamentos de direita. Então, isso é a definição que o Humberto Eco faz do fascismo. Então, não. Não é verdade isso. Ele não é o salvador da democracia e ele é autoritário. Nós, no Brasil, não conhecemos. Concordamos, né? Concordamos com tudo que ele falou. O Lula não é um salvador da democracia. O Lula é um autoritário. O Lula quer a liberdade para que as pessoas falem o que ele concorda. O Lula não aceita discordância. Eu e você, nós lembramos, eu lembro de um vídeo durante ainda ali as eleições, aonde um cidadão brasileiro o chamou de ladrão e seus seguranças vieram e tiraram ele, prenderam o cara, calaram o cara. Ou seja, essas coisas acontecem todo o tempo. O Lula quer criar o mistério da verdade. Ou seja, o mistério da verdade é que você só pode concordar com o governo. Se você discorda, você simplesmente é censurado. Então, esses são os problemas. Então, o Lula, quando ele fala isso, ele sabe que no Brasil tem muito jumento. E ele quer colocar na cabeça das pessoas que nunca estudaram história, que não entendem de nada e pensam que tudo que o Lula fala é verdade, que essas coisas realmente aconteceram. Que o Lula é o salvador que salvou o Brasil do nazismo. Cara, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. E eu falo mais. E eu vou falar mais. Vocês não vão gostar, mas eu falo. Esse problema a direita também tem. A direita também tem esse problema de comparar o incomparável. Quantas pessoas, lá no comentário diz pra mim, quantas vezes vocês viram direita, canais de direita, canais de youtuber dizendo que o que está acontecendo em Brasília com as pessoas presas, com as senhoras e as crianças é como se... É o nazismo. A mesma coisa. Nós vivemos em Brasília agora o nazismo. Poxa, é uma ignorância você comparar o que aconteceu em Brasília com o que aconteceu no nazismo. É incomparável. Então a gente tem que parar de banalizar algo tão perigoso. O Lula está banalizando de um lado e a direita fica banalizando do outro. Não existe comparação com essas pessoas presas em Brasília, com o maltrato que é feito com essas pessoas inocentes presas em Brasília, com o que aconteceu no nazismo. Não há comparação. Não chega perto. Então, essa comparação feita pelo Lula e essa comparação feita pela direita, as duas comparações estão erradas e devem ser criticadas por todos nós. Não existe essa comparação. Isso é um absurdo. Então o Lula comete crime porque chamar o presidente de nazista, isso aí é um crime, quer dizer, injúria e ele deveria ser processado. Mas quem é que vai processar o Lula? O presidente Bolsonaro deveria processá-lo porque isso é uma mentira, uma mentira absurda sendo contada e banalizando um dos piores acontecimentos da história no nosso país. O Lula continua. Vamos lá. Eu fui que a presidenta Dilma entrega a casa em governador Valadares uma vez, um conjunto financiado, acho que era pelo BNDF. Eu quase que derrubo a casa. Tal era a mal qualidade da casa que estava entregando. Não tinha porta, não tinha acabamento, não tinha muro separando uma casa da outra, nada. Quem não quer ter o seu quintalzinho secado para o cachorro do vizinho não entrar no nosso quintal ou não morder a nossa cachorrinha ou a nossa galinha não ir para o quintal do vizinho, ele comer achando que ia ter ali. Mas eu estava lançando um conjunto habitacional no Rio de Janeiro e eu perguntei por que que não pode ter uma varanda de um metro quadrado? O que que vai encarecer essa casa? O que que vai aumentar a prestação de um metro quadrado? Ou seja, eu ainda citei, tem dia que o cidadão não está bom do intestino, ele fazer a varanda do pão. O cara está lá, vai lá, vai lá fora. Não fica dentro de casa. Aqui você vê a ignorância, né? Primeiro, o Lula, ele arrebenta com a Dilma. Ele está dizendo que as casas que a Dilma criou um bando de lixo. Ele arrebenta com a Dilma. Primeira coisa. Segundo, que o Lula, como eu falei para você, não sei se é estratégia ou burrice, ele fala para um bando de jumentos. Me desculpa, mas temos que falar a verdade. O Lula falou em criar uma varanda de um metro quadrado. Um metro quadrado, porra, um metro quadrado. Olha, o meu chão aqui do meu escritório, ele tem um ladrilho de um metro quadrado. A varanda é isso aqui, pessoal. Estou na varanda do Lula. Estou na varanda petista. Uhul! A varanda irada. Oh, pegou na parede. Oh, pegou na parede. Oh, pegou na parede. Um metro quadrado de... Vou entrar na varanda, pessoal. Vou entrar na varanda de um metro quadrado. Vou entrar, hein? Vou entrar. Entrei na varanda... Oh, vou entrar na varanda agora. Vou entrar. Entrei na varanda de um metro quadrado. Esse bando de jumento, como é que uma varanda de um metro quadrado? Da onde uma pessoa tira isso? E aí, você pergunta para o petista que está aí no canal, no chat, pergunta para ele, que você já tem sua varanda do pool? Varanda do peido? É sério? É sério que nós chegamos a esse nível? Que temos um presidente que não sabe mais o que fala? Não sabe mais o que fala? Quer dizer, você... O pobre precisa ter uma varanda de um metro quadrado. e tem que ser a varanda do pool? Então, o pobre está preocupado em ter... O petista já conseguiu... Olha, está todo mundo em jejum, já tem já o quê? Quase 200 dias que ninguém come picanha. E agora tem que perguntar o petista se ele já tem uma varanda para fazer pool pool. Tem a varanda do pool, petista? Tem a varanda do pool? Na sua casa não tem banheiro, então você precisa de uma varanda para pool. Cara, que absurdo. Onde a pessoa tira essas titicas da cabeça? Varanda de um metro quadrado e varanda para você dar um pool. É o que a gente vive hoje. E tem que... Manda o petista. Petista, já tem sua varanda do pool? Você consegue... Como é que você faz para entrar na sua varanda de um metro quadrado? Realmente, olha, isso aí eu concordo com o Lula. Não vai aumentar o preço de nada. Uma varanda de um metro quadrado. Você imagina isso. E aí o Lula continua. Vamos lá. E nós já começamos a reconstruir... Olha isso aqui. Vamos lá. E nós já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos paralisadas. Nós começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos paradas. No Brasil, de acordo com os números oficiais, no Brasil você tem 70 milhões de casas, mais ou menos. O Lula disse que está reconstruindo 186 milhões. Então, esse cara, esse negócio que botaram como presidente, esse lixo, ele simplesmente fala a mentira que ele quiser. porque o petista acredita nisso. O petista, ele acredita em Papai Noel. Ele acredita em todas as mentiras que o Lula conta. É um absurdo. Cadê o pessoal do fake news? Cadê o pessoal do fake news? Já chegaram? Já chegou o pessoal do fake news para falar do nazismo? Já chegou o pessoal do fake news para falar das 186 milhões de casas que ele está reconstruindo? Pô, estou até pensando em voltar para o Brasil, porque ele vai reconstruir 186 milhões de casas, nós teremos no Brasil umas 300 milhões de casas prontinhas, só que a gente só tem 200 e poucas milhões de pessoas. Inacreditável. A gente vai ter o país com mais casa do que gente. O Lula, uau! Realmente, o amor venceu. Isso aqui é um vídeo interessante que eu preciso, alguém colocou lá no nosso grupo de WhatsApp, eu vou mostrar para você que é muito interessante. Conversando com uma importante fonte internacional neste fim de semana, ela me perguntou como o presidente eleito poderia assumir o Palácio do Planalto, sendo que cumpriu pena e foi condenado em três instâncias em um processo que durou mais de seis anos. Eu respondi que os ministros da Suprema Corte entenderam que o caso foi julgado em endereço errado e por isso deveria ser anulado e retornado ao ponto de partida. Então, ela insistiu, mas os crimes aconteceram, as provas foram apresentadas e comprovadas, elas existiram e ainda existem, não são uma obra de ficção, elas estão lá com denúncias, comprovações e delações. Eu disse, sim, mas por causa do tempo o processo não será recomeçado principalmente pela idade do réu e todos os crimes deverão ser prescritos. E essa fonte retrocou mais uma vez dizendo, se o réu está velho demais para ser julgado e condenado, ele também deveria ser considerado velho demais para assumir a presidência de um país como o Brasil. Você não concorda com isso? Se a gente pega esse ponto aqui interessante que ele colocou, que essa pessoa colocou, se a pessoa está velha demais para estar preso, como é que essa pessoa não se está velha demais para ser presidente de uma nação? Foge meio de lógica, foge meio de sentido, o negócio é meio maluco, mas o Brasil é para isso. seria julgado com rapidez e se confirmada a condenação, cumpriria a pena ou não, por causa da idade, mas aí a questão do cumprimento seria uma outra coisa. O fato é que ele estaria condenado e não poderia mais assumir a presidência da República. Eu encerrei a conversa dizendo que as provas apresentadas independem de endereço. Elas aconteceram, sim, todos sabem e viram durante os seis anos que durou a operação Lava Jato. Se o réu concorreu, é porque havia interesse de alguma forma para que isso acontecesse. Essa fonte foi embora me deixando extremamente envergonhado, pois antes de sair, ainda me fez uma última pergunta que eu não soube responder. Como os juízes da Suprema Corte que tiveram acesso aos autos em profundidade ainda receberam e cumprimentaram o agora eleito como se ele nunca tivesse sido parte do processo que eles acompanharam do começo ao fim? Não sei respondi. É difícil de responder. Muito difícil. Muito difícil. Tem coisas que a gente não pode falar porque senão a gente é preso. É bem simples assim. Tem muitas coisas que o youtuber tem que ter coerência. Existem coisas que se o youtuber fala, ele acaba sendo preso. Então ele não pode falar certas coisas. às vezes você faz aqui, eu vejo aqui as pessoas colocando perguntas que eu não posso responder um negócio desse. Responder um negócio desse, você está ferrado. Então a gente tem que saber o que a gente pode falar ou não e você tem que ter o discernimento de entender o que a gente está falando mesmo sem falar tudo. É igual o time de futebol. Quando o time está entrosado, a gente só olha e as pessoas sabem. O cara sabe para onde vai. E a gente tem que ser assim. Tem coisas que a gente não precisa falar. É só você entender que você sabe porquê. Então vamos voltar aqui agora. Vamos falar um pouco agora do Barroso e logo no final sobre a questão do Cleitinho e o voto impresso. Vamos lá. Estadão condena a irresponsabilidade de Barroso. Vá no comentário e diz para mim você acredita que o Barroso será impeachment? Se você acha que o Barroso será impeachment coloca um. Se você acha que ele não será impeachment coloca dois. É opinião pessoal. Ninguém está certo ou errado. É opinião de cada pessoa. Ninguém precisa. Ninguém sabe o futuro. Em evento da União Nacional dos estudantes não são estudantes na verdade mas tudo bem o ministro disse que ajudou a derrotar o bolsonarismo. E o interessante da fala do Barroso aqui não sei se você entendeu e você ouviu talvez eu tenha a fala que eu posso repetir a fala dele deixa eu ver se eu a tenho se eu tiver aqui eu tenho a fala dele aqui vamos lá aqui ó vamos lá vamos voltar aqui com a energia renovada pela concordância e pela discordância porque isso é a democracia que nós conquistamos nós derrotamos a censura nós derrotamos a tortura nós derrotamos o bolsonarismo para permitir então ele fala claro o português é claro nós derrotamos o bolsonarismo porque depois quando ele viu que deu merda ele pediu desculpas ao Pacheco ele disse que foi mal interpretado ou seja ele não pediu desculpa ao povo não pediu desculpa aos 58 milhões que votaram no Bolsonaro não pediu desculpa aos 30 milhões que não votaram então ele não pediu desculpa a esses quase 90 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro ou não votaram no Lula ele simplesmente disse que vocês entenderam errado o que ele estava querendo dizer é que quem derrotou o bolsonarismo foram os votos é isso que ele diz está querendo dizer mas ele usa nós nós como que ele vai usar nós nós derrotamos o bolsonarismo e depois dizer que não eu queria dizer que foram os votos os votos não são nós não são nós porque são duas coisas aqui primeiro que ele está dizendo confessando que eles nós o STF derrotou o bolsonarismo que já se isso fosse o caso já seria um crime grande e segundo quando ele fala nós se não estar dizendo o STF ele está dizendo nós petistas porque mesmo se ele usar a palavra não eu estava falando do voto então quer dizer que você votou para o PT nós ganhamos ou seja ele não consegue sair existe um ditado que diz que quando você está na situação é igual areia malvidiça areia malvidiça enquanto você mais mexe mais você afunda enquanto mais você tenta explicar mais você afunda porque você está querendo explicar o inexplicável você confessou e agora está querendo voltar atrás porque viu que o negócio está pegando fogo então esse que é o problema mas o nós a palavra nós ali é que entrega ele totalmente né e olha que eu não sou um grande conhecedor do português em editorial publicado na madrugada deste sábado dia 15 o jornal O Estado de São Paulo critica aquilo e chama de irresponsabilidade do ministro Luiz Barroso e da Supremo Tribunal Federal do STF o jornal que se refere à presença do magistrado no evento da União Nacional dos Estudantes pessoal e lembra que já é crime o fato dele estar naquele evento do lado dele estava o Dino do outro lado estava o comunista criador da PEC da Mordaça ou seja ali estão e do lado tinha uma mulher com uma camisa do Lula ou seja um evento totalmente político o ministro da Suprema Corte não pode estar em evento político então ali já é um crime a fala dele só complica o crime o crime de responsabilidade o crime não diga de responsabilidade mas o crime do impeachment já foi cometido tratava-se de um evento eminentemente político do tipo que deve ser evitado a todo custo por juízes aqueles tem que ter vistos tem que ser vistos pela sociedade como imparciais você vê que a próprio estado de São Paulo o Estadão dizendo deveriam ser vistos como imparciais claramente que não são o Estadão considera que a presença é imprudente mas acredita que o pior são as declarações do ministro no evento então também concordo a presença dele já é imprudente a presença dele já é um crime a presença dele já seria suficiente para o impeachment mas pior ainda é o que ele fala Barroso deveria ter ficado calado pois qualquer manifestação sua ali poderia ser tomada como simpatia ou antipatia por este ou aquele político e recorda-se os políticos são julgados por ministro do Supremo constata o jornal como foi ainda mais imprudente e resolveu discursar Barroso deveria medir cautelosamente as palavras mas como país como o país soube estupefato Barroso cometeu a irresponsabilidade de jactar-se de ter derrotado o bolsonarismo desculpa pessoal não consigo nem ver direito com esse óculos mais o jornal criticou a suposta tentativa de Barroso de se retratar horas depois de sua declaração repercutirem nas imprensa o ministro publicou uma nota em que afirma ter sido mal compreendido ou seja ele não errou ele foi mal compreendido ainda há tempo para que o Barroso se retrate para valer considerando-se em primeiro lugar que será sob sua presidência que o Supremo julgará alguns processos que passem contra ex-presidente Jair Bolsonaro líder do tal bolsonarismo que o ministro diz ter ajudado a derrotar diz o texto o jornal lembra que declarações como as de Barroso tornaram-se comuns no Supremo argumenta que parece ter-se instaurado no STF uma cultura na qual se considera aceitável que ministro do Supremo atue como celebridades nacionais aptas e disponíveis para comentar as mais diversas facetas da vida do país essa crítica tem respaldo da lei orgânica magistratura segundo qual juízes só podem se manifestar fora dos autos se a manifestação se der no exercício do magistério de acordo com o Estadão portanto as declarações do ministro no evento UNE estão fora de propósito mesmo que Barroso não tivesse dito o que disse sobre o bolsonarismo já seria escandalosa sua simples participação num congresso da UNE que não tinha rigorosamente nenhum caráter acadêmico afirmou o jornal então a gente tem aqui Pacheco condena a declaração de Barroso nós sabemos que aconteceu o Pacheco pela primeira vez fala alguma coisa Fábio o que você tem aqui bom eu você sabe que eu sempre assim quando estou dirigindo para o meu trabalho eu dirijo para o trabalho no horário do do Oeste sem filtro e os pingos dos i eu sempre assisto os pingos dos i's por que que eu assisto os pingos dos i's porque eu gosto de um contraditório eu gosto de escutar o que um esquerdista está dizendo do que um globalista está dizendo por isso que eu gosto de ouvir o que os liberais direita limpinha dizem por exemplo eu gosto de ouvir o que o Pavinato fala gosto de ouvir o que Dantas fala gosto de ouvir o que Zé Maria fala porque eles contradizem algumas coisas eles trazem um contraditório eles são diferentes por exemplo quando você escuta o Sem Fio todo mundo fala a mesma coisa ninguém contradiz ninguém então eu prefiro escutar o outro lado e no outro lado o que você vê é uma ignorância você vê o próprio pingos e criando teorias de conspiração por exemplo o Dantas ele diz e o Pavinato concorda que isso é uma estratégia do Lula colocar uma outra pessoa no STF vamos entender pessoal então o Dantas ele acha que a direita querendo pedir o impeachment do Barroso a direita está dando escada para o petismo eles acreditam que o PT quer derrubar o Barroso para colocar um Dino ou outro que quer no lugar dele cara isso é teoria de conspiração isso não tem nada com a realidade tanto é que por exemplo eu não acredito que o Barroso será impeachment e se essa teoria fosse verdade o Barroso seria impeachment porque eles tem a maioria no Senado para fazê-lo e não vai fazer por quê? porque isso aí é coisa que não tem nem nada na verdade e o nosso ponto também é outro vamos pensar eu e você somos conservadores a maioria dos que estão aqui e nós temos princípios e os nossos princípios são poxa você errou tem que pagar pelo seu erro entendeu? então se o Barroso está errando os nossos princípios conservadores é que ele pague com o seu erro e seja impeachment ah mas Fábio talvez o Lula coloque alguém pior não importa não importa nós temos que ter princípios e eu acredito mais isso é uma uma tese que fosse 8 ou 80 então a gente tira um e entra o cara do Lula mas na verdade é nós precisamos tirá-lo se ele cometer esse tipo de crime precisamos apoiar o impeachment e nós temos que entender que um impeachment na Suprema Corte vai fazer com que os outros juízes começam a pensar duas vezes antes de fazer besteira como ele fez ou seja pode ser a jogada que resolva o problema na Suprema Corte ah mas a gente pode receber o Lula escolher alguém pior pode pode mas eu porque que eu tenho medo de receber alguém pior não quer dizer que eu vou deixar uma coisa ridícula dessa passar impune não não o mesmo você pode dizer do Alexandre de Moraes então se o Alexandre de Moraes cometer um erro aonde a direita quiser impeachment você vai dizer que não porque o Lula pode colocar alguém pelo amor de Deus se for dessa maneira então a gente as pessoas continuarão cometendo crime não nós temos que ter princípios ele errou precisa pagar pelo erro pronto se o Lula colocar alguém pior a gente vive com as consequências pior eu não acredito que fique mas temos que viver com as consequências não podemos fazer assim tá e a última agora por desculpa que ficou mais tarde do que eu pensei já são já são 30 minutos quase de vídeo desculpa aí você que ficou até o final aí obrigado vamos ao mais importante agora que é no caso a questão do voto impresso o que está acontecendo sobre isso Fábio o que está acontecendo vamos lá